Ótimas notícias! Playstation 2 portátil acaba de ficar melhor em consoles e smartphones Android. Graças a um novo update do Ether SX2, uma nova função pode melhorar o gráfico e a performance dos jogos. Eu já vou te mostrar como melhorar a performance de Playstation 2 nos seus consoles, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ou saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. O que eu vou te mostrar agora pode ser feito dentro do Retroid Pocket 2+, Polkiri X18S, AYN, Odin e também smartphones. A primeira coisa que você precisa fazer é instalar a versão Alpha do Ether SX2. É muito fácil, só você ir no site oficial deles, no menu seleciona Downloads, depois vai até a versão Alpha e baixa a versão mais recente que tiver. Instala ela no seu aparelho e não se preocupa, não precisa deletar a versão antiga, pode só instalar por cima da versão da Play Store, que talvez você já tivesse instalada, e abrir qualquer jogo que você quiser experimentar. Aqui no Retroid Pocket 2+, eu gosto de jogar Turma do Bairro do Cartoon Network. Esse jogo já estava rodando bastante bem aí dentro. E eu já fiz um vídeo aqui no canal testando 10 jogos de PlayStation 2 dentro do Retroid Pocket 2+. E até alguns dias atrás, para melhorar a performance, a gente tinha algumas opções. Você poderia mudar o tipo de renderização de OpenGL para Vulkan, e você também podia fazer underclocking nessas duas opções. Poderia colocar ali até menos três em uma e até mais três em outra. Quanto mais próximo de zero esses números estivessem, seria melhor para ter um jogo fiel. Mas quanto mais você aumentar ou diminuir esses números, o jogo fica um pouco menos fiel, mas melhora ali um pouco a performance. Agora a gente tem uma nova possibilidade. Nós temos opções fracionadas de resolução. Ou seja, a gente pode escolher agora 1.25, 1.50 e 1.75 entre a resolução 1x e 2x. Por exemplo, aqui no jogo do Turma do Bairro, em 1x ele roda absolutamente perfeito, o underclock está em zero e o tipo de renderização eu deixei em OpenGL. E nessas configurações, o jogo já estava rodando perfeitamente bem, sem nenhum tipo de frameskip. Mas, se eu colocasse em 2x, como você consegue ver aqui na tela, a minha velocidade já cai ali no vermelho em muitos momentos. E isso já tornaria o jogo mais lento e injogável. Então, até poucos dias atrás, a melhor resolução que eu podia ter era 1x. Mas agora, graças a esse novo update, eu não preciso mais ir até o 2x. Se eu entrar aqui e diminuir a resolução para 1.75, eu já tenho um grande ganho de gráfico. Os pixels estão muito mais invisíveis e os polígonos estão muito mais lisos. Muito melhor do que a resolução 1x. E o jogo não sofreu nenhuma perda de velocidade. Eu ainda consigo jogar ali na velocidade total, com grande ganho de gráfico, sem comprometer a performance. E a mesma coisa pode ser aplicada para jogos que estão quase rodando bem, mas ainda não estão ali em 100%. Você pode, por exemplo, diminuir a resolução para 0.75 ou, quem sabe, 0.50. Mas eu não recomendo muito 0.50, porque o gráfico fica bem embaçado. Mas, mesmo assim, pode ser, de repente, essa pequena configuração que vai fazer o seu jogo rodar perfeito. E como eu disse, isso não serve só aqui para o Retroid Pocket 2+. Você pode aplicar essa técnica também para o Polkiri X18S e no AYN Odin. Eu já tenho vídeo jogando PlayStation 2 em todos esses consoles, estou deixando tudo aqui na descrição. Se você está procurando um PS2 portátil desses consoles que eu falo aqui no canal, o Retroid Pocket 2+, não é a melhor opção para isso. Ele até roda um jogo ou outro, mas não é uma grande biblioteca de jogos de Play 2 que roda ali. Agora, o X18S, esse sim, tem muitos jogos de Play 2 rodando bastante bem aqui dentro. E se você quer a melhor experiência atual de console portátil rodando PlayStation 2, o console portátil que eu recomendo é o AYN Odin. Ele é desproporcionalmente mais caro, mas, ao mesmo tempo, ele é o melhor console portátil Android atualmente. Tudo que o emulador Aether SX2 roda, ele também consegue rodar. Até alguns jogos mais pesados, como Homem-Aranha 2 ou, de repente, Harry Potter 3, estão rodando muito, muito bem aqui dentro. E agora, com essa opção de resolução fracionada, eu posso melhorar ainda mais a resolução dos meus jogos, ou melhorar a performance de alguns, diminuindo em frações a resolução. Se você tem um console portátil Android ou um smartphone, entra no site do Aether SX2, baixa essa nova versão, testa e me conta aqui nos comentários que jogos você conseguiu uma melhora. Tô curioso pra saber, me conta aqui embaixo. Se você quer ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas Pedro Negri